Tudo sobrenatural Você não resiste e eu vou me entregar E numa noite que jamais vai me esquecer Você não resiste e eu vou me entregar E o meu coração vai ser fácil Já faz só do tempo que eu não sei se amar A minha amiga dela Já faz só do tempo que eu não sei se amar Essa menina se derra Já faz só do tempo que eu não sei se amar A minha amiga dela Já faz só do tempo que eu não sei se amar A minha goste se derra A minha amiga dela Já que eu não sei se amar, né? E tudo parecia, mas não era um sonho Tudo era real E quando tá com o seu lado de novo Me parece tudo sobrenatural Você nem...